Primeiramente um salve aí pro Rogério, Rogério aí meu amigo, grande abraço mano, bem-vindo My Club, boa, vamos montar o time, jogar uma partida online e depois a gente já vai pro Master League eu vou começar agora, gurizada, por causa do que eu já falei, vou esperar sair a atualização Árica do Sul, Argentina, mano, ah eu tenho que botar, tá, esquece, Porto Alegre, um time, ué pra que isso? Escolher meu time né véi, ah gremeão da massa sempre Homem do time, vocês já estão ligados qual vai ser Youtube.com barra o que? Barra No Tag Games O mesmo do outro My Club Speak English please Ahn, ok Não sei falar muito, mas fala aí mano Você tá jogando online, depois tenta mano Bruno Silva, salve Salve Coreia TKD, salve a todo mundo que tá se inscrevendo no canal Eu deixei até aquele gostei Vamos que vamos então Ahn, quero 433 mano, quero 433 Porque 433 é o que há velho Tá muito bom esse pass mesmo cara Salve Fabiano Games, jogador Ahn, um por empréstimo cara Bah, eu gosto muito do Agüero né mano Agüero pra mim é o cara velho Agüero, Agüero, Agüero Ahn, Pedro Alberto comentou Depois pega o Real, vê se os jogadores estão... Ah Pedro, claro mano, depois eu vou jogar sim Vou fazer os amistosos e eu pego o... Pego o... O Real sim, vou pegar o Real Madrid Marvel, sabe quando lançou essa demo do FIFA pro Xbox? Cara, eu acho que pra todos vai lançar hoje Mas não sei que horas Eu tô na... Tô todo mundo aí esperando Eu tomei strike no outro canal cara Por isso que eu tô fazendo nesse Depois que eu terminar essa live A live eu vou... Eu vou passar o vídeo dessa live lá pro canal do Tag Games Porque a live eu levei... Ah, a live O canal principal eu levei strike Daí... Eu não posso fazer live lá E aí o Ítalo, salve mano Tamo junto Ah mano, eu não quero esse tutorial Depois das 4 horas, será? A live vai até, cara Não sei velho Até eu acho que eu vou virar noite hoje Jogando isso aqui Vai até amanhecer esse pá velho E eu quero fazer a live de FIFA quando lançar também Que dia vem depois de hoje e antes de amanhã? Depois de hoje... E antes... De amanhã... Mano, eu buguei total, velho Hoje? Depois não Depois de hoje e amanhã E antes de amanhã... Mano, não existe isso Baixa, Xunga Se for, velho Porra Se for depois das... Depois das 4 vai ser foda, hein Tem bola preta aqui, mano Ah, é só dourada Sabe pegar gameplay A noite é uma criança Isso aí, mano Olha aí A bolinha ficou mais dourada agora Olha aí, Vra Gostei, gostei Vra, próximo time, mano Cara, eu odeio esse tutorial Boa noite, Luiz Felipe Tamo junto Mostra a fase Vou mostrar sim, mano Saudade da live zerando Resident Evil Zero Eu lembro que parei de ver Umas 23 horas Acordei umas 7 horas E tava em live ainda Your Name Cara, aquela live era fantástica, mano E não se preocupa que vai voltar isso ainda, hein Vai ter aí a live do Resident Evil 7 Quando nos lançar É que tá faltando um jogo bom, tá ligado? Pra lançar Mas não se preocupa que vai voltar aí Essas lives loucas aí, mano Boa noite, Wesley Silva Já conseguiu baixar o FIFA? Ainda não, mano Tô esperando pra baixar também Tá, olheiro Beleza Espaço 2 Agora tem Aparece mais coisas aqui, né, velho Gostei disso Mais opções Salve Bernardo Izatti Salve, salve, mano Ai, meu Deus Só bola branca essa Nossa Eita Que bosta de jogador que eu peguei, hein Boca Juniors Beleza, mano Jogo depois Bora, André Guilherme Bora ver o PES, mano Isso aí Ai, caralho Conquistas do MyClub Cara, eu quero conseguir troféus nesse jogo também Cara, eu não joguei o Alan Wake Eu tenho, mas não tenho Conseguiu o Evra também, Jackson? Seu ícone de presente for exibido Significa Que você cumpriu com as condições da conquista Agora quando estiveram do tipo No topo É escrever errado E quando estiveram no topo Esqueceram do Olho, Konami Porra, Konami Botaram o estagiário pra escrever as coisas aí, mano Quando estiveram no TPO É no topo, caralho E precisam de isso pra pegar seu prêmio Vou jogar depois, cara Agora eu vou fazer o MyClub rapidão Só vou montar meu time aqui Depois jogar uma partida Depois faço mais amistosos E tudo mais Marlo, eu sou o Xochunga da PC Beleza, mano O Evra era a bola preta no 2016 Verdade Ah, mano Que demora Eu quero jogar, velho Cara, eu não joguei ainda Eu tô tentando jogar Mas a máquina não deixa Eu quero jogar Quero salvar o Agüero 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 foi o mesmo Que eu consegui por empréstimo No ano passado Ó, agora vai dar pra jogar Ah, isso mesmo Ó Caixa de entrada O que eu tenho na minha caixa de entrada? Beleza Tenho ajeitos pra tirar aqui também Vou abrir tudo isso aqui, velho Teve 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 joga muito Já pensou, cara? Eu tiro o Cristiano Ronaldo Mas Deus o livre, mano Eu tiro o Cristiano Ronaldo Mas Deus o livre Nossa, velho Eu fico pelado nessa live CR7 no primeiro dia Tá ligado Mano Nossa Senhora Tira o CR7 aqui, velho Nossa Senhora Depois eu vou ver as faces Tudo certinho Vou lá no Edit Mode Lá depois, gurizada Fiquei tranquilasso Só vou fazer um opening ball aqui Muito rápido O primeiro opening ball aqui do canal Cadê a porra dos Onde é que eu vou pra contrato? Empresário especial Você é muito louco, mano Ah, um pouquinho, velho Um pouquinho Aqui é 100% Vamos ver isso aqui Isso aqui tem mais chance de sair bola preta Vamos ver se a gente consegue uma bola preta aí, velho Vamos, cara Ah, pelo amor de Deus Não saiu uma bola preta agora Pelo amor de Deus, né, velho Pelo amor de Deus Vamos, bola preta aí, velho Vamos, bola preta nessa bagaça aí Olha a preta, pelo amor de Deus Ah, não Uh, bola preta, gurizada É agora, quem veio Quem veio é o CR7? Não, não é Mas quem é o louco? Ou é? É o Neymar! É o Neymar! Mentira Eu tirei o Neymar, velho Primeira bola preta do canal Tirei o Neymar, mano Meu Deus do céu E nós dançamos com a luz e destruiu a luz Meu Deus do céu Ah, agora sim, velho Agora sim, mano Ah, cara Comecei bem no bagulho, mano Boa! É Neymar no bagulho, mano Aí, velho De primeira é o Neymar no time, velho Nossa senhora Que foda, mano Nossa senhora, mano Meu Deus do céu, velho Nossa senhora Nem sei o que eu Nossa senhora Mano Nossa senhora Vamos lá, Neymar Neymar, velho Neymar Nossa, eu jogo Cara, sério Não é que nem me achar Mas eu jogo muito bem Com jogador do estilo Neymar Que é estilo do Agüero também Jogador habilidoso, tá ligado? Nossa, velho Agora sim, velho Vai ter sorte lá, hein É nóis, mano Sou sortudo mesmo, velho Ah, vamos tentar atirar mais Vamos tentar atirar mais Cara, vai ver mais uma bolinha preta aí Hoje eu tô com sorte Será que eu tô com tanta sorte assim, velho Será, mano Será, hein Será, hein Hã, hã, hã Vamos lá Vamos tentar atirar alguma coisa aí Hã, hã E aí, e aí, e aí E aí, bolinha Ah, prata Tá bom, cara Primeiro que atirar o Neymar Tá ótimo, velho Tá bom Tirei um goleirinho assim Mais ou menos Mais ou menos Cara, o cara vai bola preta O Agüero não vai dar pra sair Porque eu já tô com ele como empréstimo Daí eu acho que Eu tenho que acabar o empréstimo dele Pra depois ele sair de novo Se eu precisar, entendeu Vamos lá Vai a linha preta Dourada, então Oh, boa Dourada Olha aí, cara Ah, quer o nome do cara Quer o nome do cara aqui Ah, um Umititi Não conheço Mas é um bom Parece ser um bom zagueiro, velho 82 Do Leon Ai, ai Uh, uh, uh Neymar Cara, só pelo Neymar ter vindo aqui Já valeu todas Todas Neymar ter vindo Já valeu todas Ei, vamos que vamos Vamos que vamos Que esse louco aí, mano Varane É o Varane Varane Bom zagueiro Bom zagueiro Bom zagueiro Aí do Do MD White Ou seja O O O Real Madrid Vamos lá Que esse Apelibol Tá legal, velho Já tirei o Neymar Do bagulho Só por ter tirado ele Já tô feliz pra caralho Caramba Mais uma bolinha preta Ia ser muito magnífico, né, velho Já pensou que loucura aí Dourado, então, hein Dourado, então Cara, eu tô com muito sono Não tô com a cara de sono Eu tô com uma porra De um puto de um sono Eu saí agora Faz duas horas Pra Pra comprar energético Mas já tinha fechado Todo mercado aqui perto Tá ligado Eu tô com muito sono Mas é sono pra caralho, mano Só que eu vou ficar acordado aí, mano E quando amanhecer Eu vou dar dinheiro pro Pro meu pai Pro meu pai comprar o energético Pra mim E o cara Eu vou ficar aqui acordado, mano Até sei lá que hora Mas essa live aqui vai Meu Deus o livre Depois amanhã, velho Amanhã é FIFA Depois eu gravo o vídeo E vou ficar acordado Dois dias seguidos No bagulho Porque quer É aqui, mano É na nóia É na brisa Na brisa Na nóia Se não parar de falar Besteira aí Ô Uruguai Ô Argentino Sei lá o que Mano Eu vou ter que te dar bloco, mano Então eu não quero fazer isso Então não Não fica mais trovando aí Fiado, mano Ah Passei pela bola preta Adorado, então Ah Prata Silenciei o cara Deu 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 Ó o cara Meio emo Quartz Ó Boa Quartz Tem que ir pra aula É, mano Vai pra aula Depois volta e assiste o resto Tamo junto Não vai matar a aula, né Diego Marques E aí, mano Beleza, amigão Tamo junto Peraí Aumentaram o espaço Dos jogadores Boa, cara Isso é uma novidade Às vezes Quando acabava o espaço Dos jogadores O que a gente tinha que fazer A gente tinha que sair Até lá Pra procurar A loja Pra comprar espaço Agora não Agora vai direto pra loja Gostei Boa, Konami Boa, Konami Acertou Agora, miserável É, cara É o sono O bagulho É o sono Fai é foda, velho Ah, apertei Antecipadamente Cara, é bonito Esse uniforme do Grêmio, né Cara, vamos combinar Pelo amor de Deus Que uniforme lindo, velho Tiago Silva Claro que eu lembro de ti, mano Claro que eu lembro De ti, sim, mano Cara, não sei se vai ter, velho Não tenho certeza Pra te confirmar aí Mas eu te confirmo amanhã Talvez Melhor empresário Aqui, velho Abre mais um, então Tenta abrir aqui Ou não Agora dá pra contratar O jogador, né Se eu não me engano Dá pra procurar o jogador Que a gente quer contratar Só tem que aprender Salve, Miguel Bacelar Tá demais mesmo, William Aviso sim, Pedro Alberto Só pegar o entrosamento Depois joga uma online Depois eu vou pros amistosos Com times aleatórios Que vocês escolheram Salve, Gessé Lopes Meu Facebook Meu Facebook Tá na descrição E também nos comentários Tá aí nos comentários Aí, mano E vamos que vamos Então, primeira partida Aí do calor Primeira parte Contínua trajetória Ó as bolas aí, mano Pra gurizada que gosta de bola Aí Eu não gosto de bola Mas tem uma gurizada que gosta Que eu tô ligado Que tem gente que gosta de bola Aí Então aí, ó Vocês podem escolher uma bola Aí, gurizada Vocês que gostam de bola De bolas Tem umas bolas aí, gurizada Pode escolher umas bolas aí Pegada adidas boladona ali Então Isso tá muito engraçado hoje É, mano Faz parte da vida Cara, olha esse uniforme, velho Meu Deus, cara Que Uniforme E que modelos Que Lindos Ai, o que eu tô falando, meu Deus Jesus Jesus Beleza Olha o meu planinho de jogo aqui, então Tá, cara Tá, tá Olha o Neymar O Neymar, velho Meu Deus do céu Tô com o Neymar no bagulho, velho Mas Deus Ô livre, mano Mas Deus Ô livre Aham Aham Esse é o time, velho Vamos que vamos Mais anos passando aí Vamos que vamos Estádios Ó os estádios, mano Tem os brasileiros aí pra jogar também Estádio Morubi Beira Rio Corinthians Mineirão Maracanã Vamos jogar no Corinthians Então aí Que o pessoal tinha pedido aí Antes Tinha tudo normal E vamos que vamos Não, eu não tô fumando nada não, mano Senhor, galera Gosto de bolas aí, mano Que eu tô ligado Não, não Vou dormir não, velho O Grunetinho vai ficar louco Aqui, ó Vamos, Milton Milton Leite Milton Leite, será que ela É uma salta-bosta mesmo? Grande sabedoria Modesta sabedoria Humildade É minha maior virtude Não existe ninguém mais modesto do que eu Agora falando sério, Milton Eu não sou de atacar, não Eu sou de defender Eu sou um péssimo goleiro E um esforçado como o daí Vamos pro jogo Vamos que vamos Milton Leite, velho Que inovação, delícia Parece que eu tô assistindo Um jogo do Grêmio No Esporte TV, velho Olha o Neymar Olha o Neymar Meu Deus do céu Grêmio e Barcelona Olha só de onde ele mandou pra área Como assim, cara? De onde ele mandou pra área? Eu tô no meio do campo What the fuck? Ô Milton Leite Tu tá chapado, mano Gostei, gostei dessa bola enfiada por baixo Gostei porra nenhuma, caralho Eu vou dar a linha pau dessa porra aí mesmo Meu Facebook Sabe dizer Não tá disponível pra eu baixar o FIFA aí da Nau, Luiz Salve canal Viajando na Maionese Tamo junto, mano Robin Os caras tem Uma bola de longe Com muito veneno Legou muito perigo pro goleiro E vamos que vamos Vamos pegar essa bola aí Pastore Não, Neymar De primeira não Ele parece um bailarino Que linda jogada Eu quero o Agüero pra mim e pra sempre, velho Não só pra algumas partidas Acabou tropeçando por ali Ele bem que tentou a jogada Mas a defesa chegou e desarmou Vamos que vamos Aí fica difícil O cara tá sozinho no ataque Não tinha com quem jogar Agora é com o Agüero Boa Vamos, Neymar Vamos, Neymar Ah, tentei o drible, velho Ele quase conseguiu Resolver tudo sozinho Faltou pouco Eeey Rasguei Quando eu sortear o PS4 No meu canal, velho Vai demorar, velho Tem que conseguir um patrocinador Bom aí, velho Porque o negócio é louco O sócio é do Gil pra jogar Ah, como assim, mano Eu vou mostrar Ah, beleza Vou mostrar as faces Então desses jogadores aqui Por enquanto Depois eu mostro os outros Por enquanto aqui O que tem O que tem pra hoje, cara Ospina Oh, caralho De caralho Varane Morbidele Ah, ah, ah Oh, Pastore Ah, mais Neymar Mito Agüero Copero Seria esse aí Reclimar Barnes Daniel Arves Nogueira Ericksen Aranzubia Robin Arhan Robin Esse é o outro mito Que eu quero ter no meu Time Sergi Roberto Jovetich Lionel Fucking Master Pica das Galáxias Messi Sem a tatuagem Cara, eu sei bater falta assim, mano Mas O cara erra Ai, caralho Esse cara só faz falta Eu vou fazer um vídeo ensinando pra ter falta aí, gurizada Pra o pessoal que não sabe, tá ligado Robendo o Barcelona É, mano O Barcelona tá contratando uns bichos loucos aí, mano Vou jogar Master em rumo só pra mostrar como que tá, tá ligado Mas eu não vou salvar e não vou continuar sério porque eu vou esperar sair a atualização antes Agüero 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 Ô, Agüero Tá fumando pedra, velho É que caralho Eu tô fazendo drible pra caralho, mano Já pra sair conseguindo já Pontuação no MyClub, tá ligado Falta de novo, mano E acabou fazendo a pauta 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 Pior bacana de falta do mundo Boa, vamo, vamo que vamo Vamo que vamo Cadê o meu Neymar, velho? Vamo, Neymar Vamo, Neymar Eu sei que tu tem o pique, velho Tu tem o pique, mano Vamo, Neymar Vamo, Neymar É, é, faltou Faltou ali Faltou ali que eu tô ligado O juiz levou só na conversa Não sai o cartão Não é o recurso mais louvável Admirável Mas tá na regra do jogo Ah, quem bate falta nessa caralho aí, mano Neymar Vamo ver se eu vou conseguir Bater uma falta aí, gurizada Se fosse um pouquinho mais perto Dava pra bater direto Dava pra bater direto sim, cara Cala a boca aí, velho Vou tentar fazer uma Ah, eu vou tentar fazer uma cobrança muito louca, velho Ah, viajei Nossa, viajei muito Nossa Errei, errei, errei Eu viajei, viajei Eu errei a força Tomara que venha o cabelo loiro do Messi Tentar tocar olímpico aqui, velho Já pensou se entra essa bosta olímpico Eu tô com a menos, sério Nem vi que eu fui expulso, mano Eu pensou se entra essa bola Eu já fiz, cara Ensinando os novos dribles Vou fazer outro aí Porque a galera aí Vai querer É um dos dribles mais eficientes Ai, caralho, mano Eu tô com a menos mesmo, velho Não, porra Nossa, tomei O cara não grita gol, mano Aí tirou a emoção do jogo Eu tô sem zagueiro, velho Olha que bosta Valeu, Luiz Felipe Agora eu acho que vai ter alguma modificação por ali, hein Agora é com o Neymar Gostei Ó, Agüero Pô, Agüero GOOOOOOOL GOOOOOOOL Esse gol de empate vai colocar o time no jogo outra vez Agora ele gritou gol Desse jeito Não tinha como perder o gol Ficou fácil demais Olha, os caras têm uma maturidade de adolescente Pra deixar o cara livre Mano, velho Nossa, velho Zagueiro O que o zagueiro foi fazer, mano Pra repetir Olha o zagueiro, mano Ele deu a bica no ar, velho Meu Deus, velho Mas, nossa, velho O louco se espatifou no chão, mano Bobearam, né Tavam com a cabeça no gol que fizeram E acabaram levando o empate Sensacional Vamos, Neymar Vamos, Neymar Essa foi demais Lindo lance Vale pagar outro ingresso, hein Ô, faltia, seu juiz Ericsson E o Betit Armaram a jogada pela direita Agora tem que fazer chegar ali, na área Uh, boa, Coates Ele chegou de carrinho Que bolão, que bolão Segue o jogo Segue o jogo Boa, Vintolente Que bolaça Uh, uh, uh Pastore Tem que abrir a jogada na esquerda Neymar Agüero Meu Deus, que lance Que lance Ah, tira o seu O goleiro, mano Não Boa Agüero Agüero Pastore Com o Agüero Ai Ai Tô gostando, velho Tá demais Esse pés aqui Tô gostando Pra caralho Olha Agüero Nossa Agora GOLOSSO GOLOSSO Agüero 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 Mito É, o jogo completo, mano Sim, Bruno Tô gostando até, mano Podia estar melhor Que pintura de gol Que pintura de gol Tô no MyClub, mano Tô no MyClub Tá aí um jogador Tá aí um jogador que sabe fazer gol A cada 100 oportunidades Ele marca uma 103 Ai, ai, ai Vamos levar Ai, ai, ai Messi Ih, rapaz Pegaram todo mundo em calça curta Termina o mesmo tempo Ah, viramos já Acabou o primeiro tempo 2x1 Placar final Neste primeiro tempo Eu consegui o Neymar Feliz aniversário, hein, Fabiano Tamo junto, velho Muitos anos de vida, hein Muitas felicidades Tudo de bom sempre, velho Tamo junto Quantos anos, mano? Vai, Neymar Lança pro Agüero Que dupla, hein Que... Ah, não é? De goleio Ah, o Agüero aceitou Vai, vai, vai Tem que dar de soco nesses loucos Dá de soco neles Dá de soco no juiz Dá de soco Vai pra torcida Vamos que vamos Vamos que vamos De empréstimo Conseguiu o Agüero Concordo, mano Vai ter sorteio? Não, mano Diferenciamente não Salve, cabeceira Grande Salve, Jôs vai acabar Agora é a hora Vou mostrar sim, cara As chuteiras As faces Vou mostrar tudo aí Essa ele tentou mandar Lá pra frente Que maravilha de jogada Espetacular o drible Pastore Não sei não Tô achando que esse passe aí Tá cumprido demais, hein Tô achando que esse passe Tá cumprido demais, cara Tem umas... Tem uns bordão, cara Que são da Konami, tá ligado? Isso daí Igualzinho do Silvio Luiz Vem, vem, vem Vou te dar uma meia lua Vem que eu vou te dar Um drible da vaca, velho Tentei, tentei Não deu Não tem que mandar a bola Lá na frente Aí não Dribble da vaca É o drible mais foda que tem, velho Ah, quase dei uma caneta no louco Ericksen fez o lançamento pra frente Vamos, Neymar Neymar Olha o Neymar Goleço Parece que não acaba mais Tá lá, Neymar Será que levei o cartão amarelo? Cara, eu não tentei ainda contratar o jogador direto sem ser na sorte Não achei ainda como faz Prefiro muito ao leite, mano Olha o golaço, mano Neymar, velho Limpou ali o carro O primeiro Saiu do segundo E Foguetasso no canto Recomeça a partida com 3 gols de diferença Vamos, Neymar Vamos, Neymar Vamos, Neymar Segue o lance, Neymar Segue o lance Olha, Agüeiro Olha, Agüeiro É, você é louco, mano Ai, que bagulho é louco, velho Vamos, Agüeiro Vamos, Agüeiro Eu quero o Agüeiro No meu time Sempre, velho Vamos, vamos, time Vamos, time Ah, cuzão Defeito, meu goleiro Boa, boa, boa Ah, boa Pastore Lançou lá pro Agüeiro Vai bater Deixando o goleiro Neymar É gol GOOOOOOOL John Segue E aí, mano Falou, velho Tamo junto Lançou pra PC Não sei, cara Acho que só amanhã Mas sem liga ainda não, mano Só entrei na Club Cara, Android BR Não sei até que hora vai a live, mano Mas eu pretendo ficar aí até amanhecer Vamos, Agüeiro Vamos, Agüeiro Boa, Agüeiro Boa, Agüeiro Ah Apareceu bem na hora Messi Olha só Que grande arrancada Erickson Tentou jogar dentro da área Pedro Aberto Fometa de novo Se eu não responder, cara Porque eu tô Tô não conseguindo Parar o jogo Não, atualização é só dia 15, mano Só dia 15 Roberto Está sendo seguido de perto A marcação é forte Agora é com o Roberto Abriram a bola lá na ponta Pode ser uma boa jogada Cruzou Contra-ataque precioso Os caras jogaram forte Ai, caralho Não sei Vou ver a chuteira depois Cara, eu tô achando diferente A jogabilidade Eu tô achando melhor até Tá mais leve, tá ligado? Tá mais solto assim Tô gostando mais agora Cara, tá muito boa a jogabilidade Agüero Agüero, bom Agüero Agüero, bom Agüero Ele tentou fazer tudo sozinho Acabou perdendo a bola Olha o Agüero, mano Olha o Agüero, mano Isso é o Agüero, mano É um mito Agora é com o Neymar Pastore Pra fora O Real Madrid não veio desiciado, mano Gostei Lindo lance Que drible Que pedra enfiada de bola Olha a chance aí pra fazer Messi Jogar uma online depois Com esse meu time mesmo E termina a primeira partida Beleza, Fabiano Eu vou jogar depois sim, cara Só vou jogar mais uma partida online Depois eu faço aí Barcelona E Real Madrid Porque eu sei que tu tá querendo aí Vou controlar o Real sim Pode deixar Jogaram com o M Deu White Conome é foda Mas tá aí, cara O jogo tá perfeito, velho Ah, ele tomou amarelo Nem tinha visto, velho Valeu por avisar Tentar jogar uma online, então Vou tentar contratar mais alguém Eu não apliquei o Option File ainda Porque eu queria fazer a live quanto antes Mas eu vou colocar amanhã Pode ficar susto aí Que vai rolar uma... Bagulho Valeu, mano Tamo junto Só jogar uma online agora Vou tentar tirar algum jogador aqui Essa bagasta Ah, não teria uma bola preta isso aqui, velho Nossa, velho É foda, hein Meu Deus Tinha a bola preta E por quase, quase Eu não acerto Olha o nome do maluco, cara Olha o nome desse desgraçado, velho Cat Care Op Oh, cara Digitar errado lá, velho Digitar errado Ah, é errado isso aí Não existe esse louco, velho Ou no cartório Errar, velho Cat Care Op Ah, tomar banho Vai tomar banho Ah, velho Não, olha Vamos ver Eu queria ver Como é que eu faço Pra escolher o jogador Fala, Giazica Ah Lície de desejos Ah Aí, leilão Ah Pode ir pra, velho Olha aí, ó Melhor pé esquerdo Vamos ver se é aqui, então Vou dar o lance Vou dar o 19 mil, então Ah, gostei disso, cara Salve Yuri, Rafael Salve Casto Plays Deixem um gostei aí no vídeo Pra ajudar na divulgação E também se inscrevam no canal Se não estão inscritos ainda E ativem as notificações pelo celular Clicando no sininho ali Pra receber todas as notificações de vídeos e lives do canal Então pelo computador Cliquem em inscrever-se E do lado tem a engrenagem Depois enviar para mim todas as notificações e salvar Valeu E não se esqueçam de passar na loja aí Da Game On Digital Que vai estar na descrição Com ótimos preços O PES 2017 Vocês não adquiriram ainda Podem usar o cupom de desconto Que é no tag PES 2017 Vai estar na descrição aí o cupom E também o link da loja É só vocês aí passarem lá no site Colocar o cupom E comprar na pré-venda E podem usar esse cupom também Qualquer outro jogo da loja